Depois de ser recebida pelo filho do príncipe Namor, Capitã Marvel precisa organizar uma investigação no lar do anfitrião e se depara com coisas muito chocantes. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje continuaremos com a saga Novo Mundo no qual Carol Danvers se encontra em outro universo, Capitã Marvel, Nova Atlântida. E se você não viu os vídeos que antecedem essa história, os links estarão na descrição. Ou se preferir, procure a playlist chamada Capitã Marvel Saga Novo Mundo. A história possui o roteiro de Kelly Thompson, desenhos de Lee Garbet e Belen Ortega, cores de Antônio Fabella e editor-chefe C.B. Sebuske. Foi publicado em 2021 e corresponde à revista Capitã Marvel Vol. 10 nº 24 e 25. Tá gostando? Então já deixa o like pra dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Assim que o grupo liderado por Capitã Marvel chega em Nova Atlântida, Ouve-os recebe dizendo que está muito feliz em recebê-los e comunica que aquele lugar tem tudo o que uma sociedade próspera precisa como proteção contra o ar tóxico, um clima perfeito, energia elétrica ilimitada e muito mais. Ao ouvir aquilo, Carol diz que tudo aquilo é realmente impressionante, mas pergunta a que preço ele está oferecendo sua hospitalidade. E quando o mesmo se mostra surpreso com a pergunta, Carol diz que nada é de graça e pergunta como ele mantém aquele ambiente. E ouve e responde que é apenas resultado de trabalho árduo e um pouco de paciência. Naquele momento, Bridget pergunta sobre sua amiga armadura que foi sequestrada por ele, e o mesmo responde que Isaku Ishiki não foi sequestrada, pois decidiu ficar lá por opção depois de saber como aquele lugar é especial. Com isso, a loira invocada informa que deseja vê-la e ouve e diz que entende seu atrevimento. Porém, Carol informa que Bridget apenas fez uma excelente observação perguntando sobre Isaku e o barbudo diz que eles irão ver sua amiga no tempo certo. Em seguida, ele volta sua atenção para Bridget dizendo que ela tem um olhar de um asgardiano e a mesma informa que é metade asgardiana, pois é filha de Thor. Desse modo, ouve e informa que também é metade asgardiano e que ambos possuem os braços parecidos, e que talvez eles até poderiam ser primos. Depois, eles continuam a caminhada, e Carol comenta que já entendeu que a armadura está fornecendo a cúpula para proteger a Nova Atlântida da radiação residual. Porém, ainda não entendeu de onde vem o poder. E ouve e responde que nos primeiros dias encontrou uma poderosa jovem chamada Haley Takahama que era conhecida como choque da equipe dos Thunderbolt, e acrescenta que ela tem uma energia magnífica. Depois dessas explicações, Carol pergunta sobre o clima, e ouve e informa que a pessoa por trás disso é justamente a mulher que deu a ideia de construir Nova Atlântida. Seu nome é Gaia, contudo, eles a conhecem como a inumana Cristales. Com isso, Danvers comenta que gostaria muito de ter a chance de falar com ela, e ouve e diz novamente que eles irão rever seus amigos no devido tempo. Em seguida, ele diz que preparou os melhores quartos para a estadia do grupo, e Emma Frost diz que lençóis de seda irão ajudá-la a acreditar que todas aquelas bobagens são legítimas. E quando ouve e informa que eles possuem esses lençóis, Emma diz que está vendida. Ao chegarem no primeiro quarto que foi reservado para a Capitã Marvel, ouve e informa que aquele é o melhor dormitório do lugar, e informa para Emma Frost que o próximo será o dela. Porém, a mutante informa que todos irão ficar no mesmo quarto, pois já estão acostumados a aposentos apertados. Em seguida, o Orelha Pontuda convida Carol para um jantar privado, e ela aceita. E quando ele se retira, o pessoal do grupo comenta que não estão gostando daquele lugar. Uma hora depois, Carol caminhando até o local do jantar fica pensando que aquele paraíso a deixa nervosa, e também que precisa ficar muito atenta a tudo o que acontece, já que desconhece completamente seu papel naquele lugar. E quando abre a porta, percebe um aterrorizante clima de romance por parte de Ove, e quando se aproxima, o barbudo assanhado beija sua mão agradecendo por ter aceitado o convite, e mostra o peixe assado. Com isso, Carol diz que adoraria saber mais sobre aquele lugar, porém, também está curiosa sobre o que aconteceu com ele antes. Então, Ove diz que é um livro aberto, e informa que o início é o melhor lugar para começar. Então, um flashback inicia, e vemos o dia de seu nascimento, que na ocasião foi muito celebrado em toda a Atlântida. Dessa forma, seu pai Namor, que era o grande governante, comentava sempre que um dia o seu único filho iria governar todos os mares assim como ele, pois era seu direito, e também seu destino. E por acreditar que os Atlantes eram superiores a todos os outros seres, muitas vezes sua própria esposa por ser asgardiana não gostava de suas ideias. E devido a controvérsias nos pensamentos do casal, muitas vezes eles se desentendiam. E quando os primeiros ataques que eventualmente acabou com a civilização humana começaram, Namor ofereceu ajuda, e se juntou aos heróis em suas batalhas pelo bem do planeta. Contudo, em algum momento entre a Primeira e a Segunda Guerra, ele ficou insatisfeito com o que viu, e ficou pensando que os humanos não iriam sobreviver a um próximo ataque. Diante disso, ele se preparou para garantir a sobrevivência de seu povo antes de acontecer uma possível segunda invasão. E como ele havia previsto, os humanos perderam a guerra. E por maior que tenha sido a afeição de Namor pelos seres da superfície, a grande verdade é que os humanos estavam destruindo o planeta em uma enorme velocidade. E quando quase toda a população estava extinta, a Atlântida por outro lado ficou mais saudável do que nunca, pois não existiam mais pessoas para poluir e destruir o planeta. Alguns anos depois, quando Ovi tinha 5 anos de idade, uma facção desonesta tentou assassinar Namor em sua própria casa. Porém, o atentado não deu certo, e os traiçoeiros foram punidos com a morte. Porém, anos depois, quando Ovi tinha 15 anos, houve uma rebelião ainda mais ameaçadora, e Namor foi assassinado pelos organizadores do motim na frente do filho, que na ocasião tinha 16 anos de idade. E depois daquela fatalidade, Ovi conseguiu escapar com sua mãe, e como o pessoal da rebelião havia assumido o controle, nenhum lugar do mar era seguro. E como sua mãe também não era bem-vinda em Asgard, eles se exilaram na superfície. E uma vez que eles eram naturalmente muito fortes, as péssimas condições climáticas não os afetou. Com isso, eles conseguiram construir uma vida fora dos oceanos. Porém, depois de conhecer ocasionalmente outros seres poderosos como Choque e Cristales, percebeu que poderia construir algo extraordinário na superfície que pudesse compensar o que foi perdido no mar. Algo que seu pai teria orgulho. Depois de ouvir toda a história, Carol diz para Ovi que achou tudo muito impressionante. E após aquele jantar excruciante, a heroína voltando para o quarto fica pensando que Ovi ainda não é confiável, e que não tem como saber se tudo o que ele contou é verdade ou mentira. E quando ela chega ao dormitório, pergunta para Emma como conseguiu um martini, e ela responde que naquele lugar eles conseguem quase tudo. Em seguida, ela faz um mapa improvisado, e bola um plano para dividir a equipe em locais diferentes para conseguirem mais informações sobre aquele lugar. E durante a operação, Sora irá usar seus poderes psíquicos para o grupo se comunicar entre si. Pouco tempo depois, vemos que o pessoal se dividiu em três, e cada equipe se encontra invadindo um lugar diferente. E quando o grupo da Capitã Marvel encontra uma entrada, ela derruba o portão com uma rajada. E fica impressionada com o que vê, pois encontra três mulheres presas, e uma delas é Eliana Rasputin, mais conhecida como Magia. Então Emma se aproxima dela, e a mutante muito transtornada começa a falar coisas sem sentido. E quando Emma diz que não está conseguindo entender, a loirinha pergunta se ela é mesmo Emma Frost, e ela responde que sim. Com isso, Eliana se emociona e a abraça. E antes de Carol perguntar algo, Magia informa que foi ela que trouxe a Capitã para aquele mundo por ordem de ouve. Porém, fez de tudo para não fazer, mas não conseguiu. E no meio da explicação, ouve e aparece com a vilã Amora, mais conhecida como Encantor. E ficamos sabendo que a feiticeira Asgardiana é sua mãe. E sem perder tempo, ela faz um encanto mágico evocando Luke Cage, e vários monstros para atacar os heróis. E a porrada rola solta. Com isso, não demora muito para os outros aparecerem. E quando toda a equipe aparece, Carol manda Encantor segurar seu filho para ele não se machucar. Contudo, a vilã informa que não aceita conselhos sobre a criação de filhos vindo dela, e manda Luke Cage apagá-la. E o mesmo obedece. No entanto, Bridget se antecipa antes dele chegar perto da Capitã, e bate com um martelo na cara dele. Desse modo, os outros partem para cima dos monstros. Porém, Encantor aproveita todo aquele bololô para prender a Capitã, e manda novamente Luke Cage encher a heroína de porrada. E o mesmo parte para cima da loira sem piedade. E depois de levar tanta pancada, Carol fica inconsciente, e é colocada presa em um tipo de altar. Dessa forma, ouve e explica para ela que tudo está ocorrendo exatamente como ele queria, e informa que a Capitã é a chave para o seu futuro. Enquanto isso, em algum lugar nas profundezas de Nova Atlântida, vemos Bridget que também foi presa pela Encantor. E para tentar se livrar daquela prisão, ela tenta evocar o Mjolnir. Mas não tem sucesso. Mas para sua sorte, Carol Rhodes, que estava escondida usando seu poder de invisibilidade, aparece para libertá-la, pois a mesma também possui o poder da intangibilidade, e imediatamente a liberta. Com isso, Bridget agradece, e pede para Rhodes libertar os outros da equipe, começando por Emma Frost. Com isso, a menina pergunta para a loira o que ela irá fazer, e a filha de Thor pega algumas correntes que estão no chão, e informa que a Capitã Marvel é a chave de tudo aquilo, e que irá libertá-la. E parte para a missão com as correntes em seus braços. Depois voltamos para o local onde Carol está presa, e ouve junto com o Encantor informa a Carol que eles estão muito perto de conseguirem conquistar seus objetivos. E quando Carol pergunta qual o plano dele, o narcisista diz que irá para o tempo dela para governar seu mundo também. Depois ele diz para sua mãe que irá preparar as coisas para o ritual, e sai dali. Com isso, Carol pergunta para Amora o que realmente está acontecendo, e a bruxa responde simplesmente que seu filho é um visionário tirano que irá reivindicar o mundo para si. Em seguida, vemos um flashback do passado de Amora, e ela conta que nunca pensou muito em Namor. Contudo, quando o fim da humanidade aconteceu, ela estava presa no planeta Terra no qual os asgardianos chamam de Midgar. E durante o combate contra os invasores, Namor parecia mais atraente do que nunca. E parte desse motivo era o fato de que o mundo da superfície era um completo desastre, enquanto o fundo do mar era cuidadosamente governado por ele. E quando a Segunda Guerra finalmente acabou deixando todo o planeta em frangalhos, Namor continuava poderoso e charmoso. E como Amora também sempre foi dotada de grande poder e charme, Ambos aparentemente olharam um para o outro como uma combinação perfeita ou no mínimo razoável. No entanto, embora eles se completassem em todos os sentidos, eles nunca foram realmente apaixonados um pelo outro. Mas ainda assim fizeram um excelente trabalho juntos se enganando pelo bem de ambos. E por um tempo isso deu muito certo. E com a chegada de Ove, eles ficaram ainda mais próximos. Todavia, a responsabilidade de um filho transformou a fantasia romântica que eles viviam em uma vida real cheia de problemas. E conforme o garoto crescia, Amora percebia que aquele ser era o maior resultado da união deles, e ao mesmo tempo o pior. Mas isso só foi percebido anos depois quando Ove assassinou o próprio pai. E quando Carol interrompe a história dizendo que Ove disse que foram alguns revolucionários, Encantor informa que Ove sempre fala sobre isso, e que talvez ele próprio precise acreditar naquela mentira. Em seguida, Amora complementa que Namor, mesmo podendo revidar aquele ataque, se recusou a fazê-lo. E devido a esse ato, ela nunca o amou tanto quanto naquele momento. Durante a noite, naquele mesmo dia, os dois escaparam como criminosos e se exilaram na superfície. E embora ela acredite que seu filho possa ser um monstro, ainda assim é seu filho. Depois de contar tudo, Carol tenta convencer Amora a parar com toda aquela loucura. E a mesma diz que nunca faria isso, pois seu filho é tudo o que lhe resta no mundo, e a única coisa que ela precisa fazer é ajudá-lo a realizar sua vontade como qualquer mãe faria. Mas Carol não desiste e continua tentando convencê-la a parar. Contudo, naquele momento, o vilão retorna com alguns dos seus prisioneiros, e comenta que infelizmente o feitiço requer a energia vital da Capitã Marvel. E como ela é muito difícil de matar, certamente o procedimento será muito doloroso para ela. Mas a consola dizendo que irá realizar coisas grandiosas em seu mundo. Depois ele agradece a sua mãe por tudo que ela fez por ele, e informa que irá iniciar o procedimento. Enquanto isso, Emma Frost se encontra com Bridget, e diz que foi a única pessoa que Rhodes conseguiu libertar por enquanto. Com isso, Bridget informa que irá nocautear Encantor para tentar enfraquecer as correntes mágicas e libertar Carol. E quando Emma se aproxima para analisar o local, o feitiço para transportar Ove para o universo da Capitã Marvel inicia. Porém, antes daquele procedimento macabro terminar, Bridget aparece cheia de disposição, e mete a corrente na cara da Encantor. Com isso, Emma segura Ove, e diz para o vilão pomposo que Namor teria vergonha dele. Ao ouvir aquilo, o barbudo se invoca, e reage arremessando Emma para longe. Mas felizmente, o plano de Bridget de enfraquecer as correntes mágicas dá certo, e Carol consegue soltar um braço. E quando Ove muito nervoso iria partir para matar a mulher de diamante, Capitã Marvel impede. Entretanto, Luke Cage parte para cima da heroína, e agarra seu pescoço. Desse modo, Emma se vê obrigada a usar sua telepatia, e muda para sua forma de carne e osso para libertar Luke Cage. Porém, devido ao fato de estar muito tempo sem usar seus poderes, acaba tendo dificuldades para conseguir. Desse modo, ela apela dizendo que sua filha está viva, e o herói volta a si. Mas como o esforço foi muito grande, a loira acaba desmaiando. Com isso, Luke fica muito nervoso com Ove, e parte para cima dele. E como Bridget ficou sozinha combatendo os demônios do limbo, acabou ficando em desvantagem. Porém, no momento do desespero, ela evoca novamente o Mjolnir, e finalmente obtém sucesso pela primeira vez. Naquele momento, a filha do Deus do Trovão se torna mais poderosa do que nunca. Mas antes de partir com tudo para cima dos inimigos, ela pergunta para a capitã se ela está preparada, e a mesma responde que nunca esteve mais pronta. Então, a Deusa do Trovão lança uma fortíssima trovoada em cima de Carol, e a mesma se sentindo muito poderosa, informa para Ove que ele terá toda a energia que deseja. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. E se estão gostando dessa saga, fiquem ligados no canal que muito em breve sairá a última parte. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal, e se tornar um habitante do planeta vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho